Imagina só chegar aos 80 anos de idade e não poder comemorar com toda a sua família. Foi isso que aconteceu com a dona Lídia Zocoler no ano passado, quando nesta mesma época o Brasil e o município de Rio Claro enfrentavam a pior fase da pandemia da Covid-19. Passado todo esse período, superando inclusive a própria infecção de coronavírus e já vacinada, a dona Lídia recebeu uma surpresa da família de quatro gerações e pôde comemorar os 81 anos, mas com gostinho de 80. Em uma festa para a moradora da região da Vila Martins, a família conseguiu reunir a maioria dos parentes, como esposo, filhos e filhas, noras e genros, netos e bisnetos. Uma emoção muito grande tomou conta de dona Lídia, que tinha como sonho poder ver esse momento de felicidade compartilhado nas páginas do Jornal Cidade de Rio Claro. E nossa equipe esteve lá, para uma surpresa ainda maior para ela. Após um parabéns cheio de emoção, todos foram para a praça ao lado da sua casa contemplar o pôr do sol na rua Saibreiro, local onde há décadas a dona Lídia convive com a sua família e que todos os filhos, netos e bisnetos estão crescendo ao longo dos anos. Ao conseguir finalmente comemorar o aniversário, já que no ano passado não conseguiu de antes da pandemia, a moradora falou do momento pelo qual passou. Está um dia muito feliz, de muita alegria, com todos os filhos, filhas, noras, gerros, netos, netas, bisnetos também. Junto lá, do lado do meu esposo, que hoje pela nossa alegria ser completa, ele fazia 17 dias que ele estava internado e ele saiu hoje e a alegria nossa é maior por isso. Até aqui o Senhor tem guardado a nossa vida, a família só aumenta. Já estamos em 70 e poucos membros, não estão todos aqui neste dia, mas Deus tem só me dado, não tirou ninguém ainda dos meus filhos e filhas. E cresceu muito a minha família. E é um dia para a gente comemorar de muita, muita bênção de Deus na nossa vida. A senhora tentou comemorar isso antes, mas por conta da pandemia não foi possível. Isso, já era para ter feito, ter realizado esse meu sonho, que eu sempre queria reunir todos eles para a gente poder estar junto e fazer o que você está fazendo hoje, gravando isso para nós aqui nessa prata, né? E a senhora também enfrentou a Covid? Covid, a dengue, então já passei por muita cirurgia e graças a Deus estou aqui viva. Do lado da família abençoada, do lado do meu esposo. Ai, muita, assim, fiquei mais de 21, 23 dias no hospital aqui com a Covid. E depois dessa queda que eu tive, que agora estou me recuperando, são 23 dias lá também que eu fiquei. E como que é estar reunida aqui com a família, comemorando esse aniversário, o que a senhora espera do futuro? Muitas bênçãos de Deus, porque eu sei que Ele está dando. Então, que Ele conceda a graça de toda a minha família poder fazer como eu estou fazendo hoje, né? O filho Luiz Pascoal Zocolher falou também sobre a surpresa para a mãe. Essa ideia surgiu, né, da minha irmã Cláudia, né, das irmãs também, né, das cunhadas, tudo para fazer essa surpresa para minha mãe, né? E a gente, nesse dia, tentou fazer o melhor para ela, tá? Os cunhados, as cunhadas, né, as crianças também, né? Tentamos fazer um dia muito feliz para ela e que ela possa mesmo se sentir, assim, unida junto com nós. Já a filha Cláudia Zocolher Caparrote, que organizou a festa com a família, lembra que relações familiares nem sempre são 100% felizes. Há momentos difíceis, mas o amor supera todas as barreiras. O que a dona Lídia representa para você enquanto filha? É, é que a gente fala, brigar a gente briga. Às vezes a gente acaba brigando com ela, tendo, às vezes, alguma discussão, mas o amor de mãe é amor de mãe. Eu acho que, assim, eu amo demais a vida dela. Eu acho que, assim, discussão todo mundo tem. Então, para mim, é uma alegria muito grande ainda ter minha mãe. Eu já não tenho mais meu pai, já faz 30 anos, faz muita falta. E eu creio que, quando a gente perder ela, vai ser uma falta muito grande, porque ela é a matriarca, né, da família. Você vê, ela está já com 81 anos, nós somos em oito irmãos, somos quatro mulheres, quatro homens, nós somos 21 netos e 19 bisnetos. Então, para a gente, é uma alegria muito grande, principalmente para mim. Então, para mim, a minha mãe representa muita coisa, muita. Minha mãe ajudou muito eu e me ajuda. E, para mim, é uma alegria muito grande poder ter feito essa homenagem para ela. A bisneta Júlia Larissa Isler lembra também dos ensinamentos que a dona Lídia lhe dá. É o meu amor maior. Eu morei muitos anos no fundo da casa dela e eu lembro dela fazendo café e indo levar lá na portinha da minha casa lá. E ela deixava o cafezinho lá para mim e foi a minha mãe. E os ensinamentos dela, desde religiosos, desde famílias, são essenciais na minha vida. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Oh, Lídia! Entra na minha casa, entra na minha vida. Oh, Lídia! E a minha estrutura, para todas as feridas, feliz e nada em santidade. Li Aberto Itá E a minha vida. E a minha vida. Tchau, Lídia!